Gente, aqui na VMC News, pois é, Paula, esse caso ainda vai continuar repercutindo, até mesmo porque a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor pede responsabilização da Auditoria PwC e também da Comissão de Valores Mobiliários por omissão e negligência em relação a americanas. A associação pede bloqueio dos bens da empresa de auditoria, que foi responsável pelo balanço da varejista e também acesso às investigações da CVM sobre o caso. Além disso, quer que a autarquia seja proibida de aprovar relatórios produzidos pela PwC até que a situação da americana seja devidamente apurada. A CVM diz que não tem poder de aprovar ou rejeitar os relatórios de auditorias e que tem condição apenas de regulador de mercado. Já a PwC não tem se manifestado sobre o caso de americanas por questões de sigilo. É uma postura da empresa de auditoria desde o início dessa novela, que começou lá no dia 11 de janeiro, Paula.